E voltando agora aqui da TBT Race, o Blond já está fazendo a preparação da suspensão traseira, é realmente o negócio aqui é tudo cheio de detalhes, o Blond, fala um pouquinho dessa suspensão traseira que hoje está com uma nova tecnologia no mercado. É isso aí Nescau, a gente, a TBT Racing é um sistema de franquia e nós somos franqueados para a América Latina e atualmente eu estou com a suspensão dos campeões uruguaios, ela é a TBT Racing, a suspensão do campeão paraguaio é a TBT Racing e provavelmente a suspensão do campeão argentino será a TBT Racing. E aqui no Brasil a gente está com, lógico, todo estudo vem da TBT Racing nos Estados Unidos e eles incansavelmente estão testando todo dia. Então a gente usufrui de uma tecnologia em tempo real. Então pessoal, de logo lá você vai ter uma surpresa aqui da TBT Racing, é, o Blond vai dar um outro detalhezinho para você. É isso aí, mais um tempinho eu já volto por aí, fui! Tchau, 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 tchau Tchau.